Música Página 36, quem tem o livro acompanha, que é interessante. Leia com calma, não há barganhas a fazer. Causa e efeito é o título. Se escreve assim, o problema é que se admitimos que há entre os homens a necessidade de leis e códigos que deem ao convívio social certas seguranças, temos também que admitir duas outras coisas. A primeira é que quem crê em Cristo deveria saber fazer a diferença entre uma coisa e outra. Ou seja, nunca tornar alguém anátema, separado de Cristo por nenhuma quebra de lei. Seja ela um código social, uma etiqueta, uma ética ou uma moral. E por quê? Porque a experiência da fé em Cristo nos faz poder dizer que agora a nossa escolha não tem mais nada a ver com o lícito ou o ilícito. É isso? Isso. Mas tão somente com aquilo que me convém e me edifica. Em outras palavras, com aquilo que promove vida, saúde, justiça e paz ao coração. E sobretudo com o resultado de cada coisa na vida, incluindo os seus males, pois muitas vezes é do caos que o Espírito se move para criar. Uhum. Legal, né? Gênesis. A segunda razão é a seguinte, se usarmos o critério da lei moral ou qualquer outro a fim de julgarmos o homem em relação a Deus, estamos entrando em uma rota de conflito duplo. Primeiramente porque somos proibidos de julgar a quem quer que seja em relação a Deus. E em segundo lugar, por essa mesma razão, quando elegemos um critério de julgamento com o qual julgamos o próximo, estabelecemos o critério espiritual segundo o qual seremos julgados por Deus. Uhum. Mateus 7. E assim caímos da graça e nos colocamos sob os rigores da lei. E Deus. E isso pode quebrar um único mandamento da lei que nos torna réu de todos. Romanos e Tiago. E pior ainda, como o âmbito, o valor e o âmbito de percepção da verdade, da obediência à lei, conforme Jesus, não são as exterioridades do comportamento, mas a verdade do coração. Isso. Atos 7. Marcos 7. Marcos 7. Mas a verdade do coração, então nos condenamos irremediavelmente, sempre julgamos. É. Sempre que julgamos. Romanos 14. Além disso, ao afirmarmos qualquer forma de salvação ou relação com Deus, baseada nos princípios da causa e efeito, de causa e efeito, ilegitimamos a cruz. Isso. Anulando-a. Gálatas 5 e 6. E tornamos o sacrifício do Cordeiro um luxo desnecessário. Absolutamente. Hebreus 6 e 7, 8. Pensei que era Caião 10. Pois haveria muitas outras formas de se tentar agradar a Deus. Ora, Jesus... Se assim fosse. Ora, Jesus veio ao mundo justamente para quebrar essa lei e instituir a lei dos favores imerecidos. Isso. E que são obtidos pela fé e que não se baseiam nas obras da produção humana por duas razões. Uma é que nossas melhores justiças são, aos olhos de Deus, como trapos de imundície. Profeta Jeremias. A outra é que... A outra é que se é pela graça, favor e merecido, não poderia jamais implicar em qualquer forma de barganha, nem antes, nem durante e nem depois. Todas as cartas de Paulo são sobre isso. Quem ouviu Jesus bradar, está pago, tetelestai, está consumado. Não acha que sobrou sequer a obrigação de guardar a gorjeta para o garçom celestial. Agora, por causa da cruz, o que se diz é, entrará, sairá e achará a pastagem. E isto dito, creio que você terá agora a chance de melhor compreender o que eu quero dizer por teologia moral de causa e efeito. Então, provavelmente, aí vem a aflição na gente. Vem a aflição. Vem, porque você está, né? Vamos lá. Então, provavelmente, lhe vem uma pergunta. Mas por que somente agora você falou claramente? Ora, é simples. Eu quis dar a você duas chances, se é você falando com a gente. Uhum, com o leitor. Isso. A primeira, a de pensar por você mesmo. Mas não lhe faltaram dicas do que eu queria e estava dizendo o tempo todo em O Enigma da Graça. Uhum. Que é outro livro seu. É, o primeiro. Esse aí era um apêndice do enigma. Uhum. E eu resolvi depois escrever separadamente. A segunda razão é porque eu queria que você vivesse o desconforto de se sentir me julgando a cada página e dizendo, aspas, foi o que eu disse. Ah, foi o que você disse? O que eu disse. A segunda razão é porque eu queria ver o leitor. Eu queria que você, leitor, vivesse o desconforto de se sentir me julgando a cada página e dizendo, aspas, ele só está dizendo isso por causa do que aconteceu a ele. É. Eu disse isso quando eu estava lendo aquilo. Estava, né? Estava. Você disse. Disse. Todo mundo disse. Aí eu levantei e xinguei demais. Aí você vem. Agora, todavia, eu espero que você entenda diferente e tenha coragem de dizer, ele só escreveu isso por causa do que aconteceu a mim. Você, né, maluco? É. Se for assim, nós vamos interceder diante de Deus uns pelos outros e nos reconciliaremos na verdade e na graça. E não no falso mundo das aparências e dos juízos, né, Braulio? É, Braulio. Você estava de madrugada perturbado. Vejo agora as razões pelas quais eu não creio que seja possível a partir da Bíblia afirmar a validade da teologia moral ou até mesmo de uma moral que seja o critério, pelo qual nós, os cristãos, nos arroguemos a julgar quem quer que seja diante de Deus e até mesmo diante do próximo. Bastaria dizer dois pontos. Ora, quem nos julga é o Senhor. Ou ainda, a fé que tu tens, tem na pra ti mesmo. Ou mesmo, quem és tu pra que julgues o servo alheio? E sobretudo, que foi a frase final, aí eu fui dormir, porque aí eu já desisti. Foi o seguinte, bem-aventurado é aquele que não se condena nas coisas que aprovam. E aí vai. É que beleza. Sem barganhas com Deus. E você ficou com raiva. Eu fiquei muito chateado. É. Mas, foi maravilhoso isso aqui pra mim. Porque todo mundo que vai ler Caifab, todo mundo que descobre o caminho da graça, o papo de graça, o suave em VTV e todas as outras coisas, é que, seja lá de igreja ou não, dá um Google no seu nome. Aí o cara vai lá no dossiê Caimã, vai no seu divórcio, vai no seu... Vai na Wikipédia que escreveu uma história que não é minha. É, né? Aí ele vai. Aí quando ele vai, ele fala, pô, esse cara passou por momentos e tal, tudo bem. Quando o cara é crente, ele fala, não, então não. Eu ouvi uma mulher falando que não ia assistir o papo de graça, porque tinha uma gaiola aqui com um papagaio. Ah, é? É, não, ele prende pássaros. Você lembra uma vez que tinha um papagaio? É, tinha, já houve aqui. É, já houve. Vários. Então, o crente é mais... Hoje em dia não tem mais nenhum. É, o crente é difícil, porque se você tem uma gaiola, não vai poder... É, tudo gera implicância. Imagina uma aí que pede. É. Agora pra gente ver lá de casa, né? Tá tudo ok. Mas mesmo quem veio lá de casa e tá tudo ok, ainda julga. É. Olha isso. Você é a prova disso. Eu sou 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 a prova disso. Legenda por Sônia Ruberti